Olá meus irmãos, eu sou Daniel Júnior e eu estou começando esse quadro chamado Alerta Maranata, que são uma série de vídeos para nós que nascemos, crescemos e congregamos na Igreja Cristão Maranata e para quem quer sair do fundo do poço, quem não entendeu o que acontece dentro tanto da nossa igreja quanto das outras igrejas, esse primeiro vídeo eu vou falar sobre por que há entre nós mais fracos, doentes e os que dormem do que em outros lugares. O texto citado aqui vai ser o 1 Coríntios 11,30 que diz assim Por causa disto há entre vós os fracos, os doentes e os que dormem, muitos que dormem, diz assim vocês estão vendo aqui abaixo no vídeo, então é o conceito, a concepção e a explicação é muito simples Por que há entre nós fracos, doentes e os que dormem? Por que há pessoas que com 30, 40 anos de igreja, 25, 60 anos de igreja não saem da mesmice? Por que entre nós há pessoas que continuam na velha vida e ainda não chegaram à vida nova? Por que? Por que a gente ainda tem pastores que parecem ditadores militares, que parecem que vieram lá do fundo de uma roça que ainda acham que chicotear membros, ou que o que eles dizem é o que Deus diz, sendo que a Bíblia diz que vai parecer que é baixo também, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então quando saber se o que está sendo falado é de Deus, se o que está sendo falado é do homem, como é que funciona isso? O grande problema de nós, maranatas em especial, que é o meio em que eu vivo há 30 anos e já vivo, já tenho uma carreira de análise do nosso comportamento, posso falar de cadeira. O nosso problema é não ler a Bíblia. Nós temos, em nossa grande maioria, alergia à Bíblia. Pega um de nós e fala, vai ler a palavra, livro tal, as pessoas no nosso meio, e muitas outras denominações, mas em nosso meio. Não leem a Bíblia. Por isso, há muitos fracos, você sabe o que é um fraco? O fraco até que come, o fraco até que vai na igreja, ouve lá a mensagem, aleluia e glória a Deus. Satanás também diz aleluia e glória a Deus, porque ele tem que se render a Deus, quando Deus fala. Há muitos de nós que vão para a igreja e dizem aleluia. Eu já tive nesse meio, eu já tive nesse time, dos que tocavam, dos que faziam, do que acontecia, mas Bíblia, para que Bíblia? Ela é só um artefato para ficar debaixo do braço, e isso é sério. Nós estamos vivendo num mundo onde a gente não lê o manual de instruções do mundo, e a gente acaba se lascando o tempo todo por causa disso. A maioria, 97% de nós, crentes, especialmente no nosso meio, na igreja que estamos na nata, temos alergia à Bíblia. A gente acredita em seminário, em pastor, em fulano, em comissão, em fulano de tal. Só que Paulo disse assim, muita honra eu dou para os crentes de Bérea. Vocês já viram falar sobre os crentes de Bérea? Vamos ver aqui, Béreanos, Paulo, só um minutinho. Aqui, Atos 17, 10, 12. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo, Siras, a Bérea, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam no Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras, cada dia nas escrituras. Se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, muitos, a maioria creram. E também mulheres gregas da classe nobre. E não poucos homens, ou seja, muitos homens. Os irmãos sabem, você sabe quanto é difícil converter um grego? O grego tinha uma filosofia forte, o grego tinha um artimanha, ele tinha uma vida, eles malhavam, eles eram culturais. Era difícil converter um grego porque eles tinham uma vida boa. Como que eu vou dizer de um Jesus que morreu para um grego que não acreditava em nada? Os Béreanos conseguiram, não só eles se converterem, mas também converter muitos gregos. A palavra de Deus, ela converte não só a nós, mas a partir do momento que tudo o que você come vai passar a ser o que você pensa e o que você fala, vai acontecer o que com a nossa vida? Nós vamos expelir a palavra de Deus pelo suor até. Os irmãos estão me entendendo? A nossa alergia à Bíblia, a nossa crença de que mensagem revelada só é uma coisa que vai até o pastor, que só vai até o diácono. Se você e eu não lermos Bíblia por conta própria, como os Béreanos faziam, eles não eram obreiros de diácono, eles não tinham posto sacerdotal. Assim como Gideão não tinha, assim como Nemias não tinha. E fizeram grandes coisas pela igreja, pelo povo de Israel, pela nação de Israel. Então por que nós temos alergia à Bíblia? Sabe por quê? Porque a partir do momento que a lâmpada iluminar os nossos pés e for luz para o nosso caminho, nós vamos ter que deixar um monte de caminho para trás. Você vai ver e eu vou ver que o nosso caminho tinha espinhos e a gente reclamava. Por que isso dói, Senhor? Por que a vida é assim? Mas o Senhor prometeu, o Senhor falou em línguas na igreja, na maior... Oh, aleluia, glória! E por que não se cumpriu? Meu irmão, minha irmã, após o culto, na sua casa, desliga a televisão, pega a sua Bíblia na mão e dá um chute na cara do cão e a sua vida vai melhorar. Por que que minhas crianças são assim? Meus filhos fazem isso e aquilo outro? Porque ensina o seu filho o caminho que ele tem que andar e qual é o caminho? É Jesus. Nós temos que parar de ser crentes que dão desculpa. Nós temos que parar de ser crentes que reclamam. Nós temos que deixar de ser fracos. O fraco, ele come igual o forte. Mas o corpo dele não digere. Sabe por que o corpo dele não digere? Porque ele não faz o exercício da fé. Quando você fizer o exercício da fé e a cada dia, no versículo 11, fala ali, Oxe, vou mais nobre porque de bom grado exibir a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram boas. Quando você vai no seminário, você analisa pela Bíblia. Você pega a sua Bíblia na mão no seminário para ver? Ou só quando o pastor fala? O pastor fala, vamos ler o apitulo tal que a aula de hoje é tal. Eu não estou aqui denegrindo a aula de seminário. Jamais. Se Deus permite é porque Deus tem um propósito. Muita gente se converte. Mas eu quero dizer para você que se você não chegar em casa com a aula de seminário que você assistiu, analisar pela palavra, tirar conclusões suas, se Deus não iluminar você, o seminário não vai levar você para o céu. Nunca. Mensagem nenhuma vai levar ninguém para o céu. Por isso há entre os fracos. Há também os doentes. Os doentes são aqueles que já nem conseguem comer. O doente já tem um problema sério. Ele é doente. Ele não consegue nem se alimentar. Esse aí, se você falar de Bíblia, ele dá o pulo do tamanho de um pulo de um gato. Cinco metros para cima e dez para frente e sai até voando. Parece até filme de super-herói. Se falou de Bíblia, vai dizer assim, ó, o Senhor revelou a fulano, então não pode ser contestado. Irmão, isso é doença. Sectarismo. Coisas que acontecem em seitas. Onde um superior somente passa por cima de tudo. E se eu interpretar que Jesus foi crucificado numa cruz de plástico, toda a igreja vai decretar, porque eu sou o único profeta. Irmãos, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Jesus falou sobre toda a carne. Não só por um pedaço dela. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Gente que nem é servo de Deus sonha melhor que nós. Com mais detalhes que a gente. Não estou denegrindo denominação e nem liderança. Estou dizendo a você, que está vendo esse vídeo, que se você não pegar sua Bíblia e ler, e se você não for bereando e conferir na Escritura, porque quando você conferir, você vai ter sempre uma coisa a mais. Não é assim? A palavra revelada não é isso? A gente não prega isso há 46 anos? Quase 50? 47? 48? 50 anos que está chegando aí? A gente não prega isso? Eu há 30? A gente não prega que é a palavra revelada? A revelada está aberta a todos nós. O véu foi rasgado? Não existe um conselho santo inescrupuloso que vai deter toda a revelação e as orientações virão só de um conselho ou de uma pessoa. Se a orientação foi baixada, você olha na Bíblia. Existe isso? Existe. Vamos orar. Vamos orar. Se não existe, muitas vezes eu faço e já fiz, manda e-mail para o presbitério, para a administração. Olha, pela Bíblia, isso aqui não estou entendendo. Como é que funciona? Agora, ficar com doença dentro da igreja, porque alguns sabem que alguma coisa não bateu ou tal e ficam disseminando pelos irmãos afora. Irmão, se não está de acordo com a Bíblia que você leu, é dever nosso. Paulo disse assim, ai de mim se pregar outro evangelho, ai de mim se não pregar este evangelho, e ai de mim se eu cometer apostasia, apostatar do evangelho. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo chamado da série Alerta Maranata. Para que nós aprendamos o primeiro passo. Esse é o primeiro passo de desintoxicação. Porque alguns já dormem. Alguns já morreram. Alguns já estão no chão. É pela Bíblia que eu tenho que obedecer ao ministério. O ministério disse, igual aconteceu em 2009, porque um pastor disse na autoridade eclesiástica dele que era para fazer um monte de doideira ai o outro foi junto, o outro foi junto. Escândalo? Você quer ser parte do escândalo? Você quer ser parte? Você quer ter parte com Judas? Até quando nós vamos ficar dando beijo em Jesus? E depois vendendo ele pelo preço de um escravo? Porque é assim que a gente faz com Jesus muitas vezes. A gente faz ele de escravo. Se o senhor não me der, eu vou cruzar o braço e não vou para a igreja. Jesus não é escravo. Ele não pode ser vendido por 30 moedas de prata, igual aconteceu, igual Judas fez. Já que Jesus tem que morrer, já que Jesus tem que se danar, eu que vou lá logo danar ele. Irmãos, não joga Jesus na cruz não. Não faz isso não, porque os corvos podem comer os nossos olhos. A nossa posição é de defesa do evangelho e da palavra. Nossos filhos estão aí. As escolas em breve vão ser infectadas por ensinamentos que não são bíblicos, segundo o livro de Romanos 2, 27, se não me engano. 14, desculpa. Romanos 14. Dá uma lidinha lá. Aliás, lê a carta de Romanos. Nós que não temos costume de ler Bíblia, a gente senta na escola dominical e ouve, 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 ouve. Ninguém pega a Bíblia pra ler, ninguém interage mais. Cadê a escola dominical que a igreja fazia grupo pra poder falar da mensagem? Algumas igrejas isso já acabou. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, a palavra tá do meu lado. Eu escolhi ficar do lado da palavra. E quando a gente fica do lado do evangelho, meu irmão, minha irmã, não é um evangelho de facilidade. Quer ver o que Jesus disse? Não nos trouxe. Tá aqui, ó. Pra você que não leu a Bíblia ainda, você quer ler? Alguém acompanhando? Tá aqui, ó. Mateus. Mateus, Mateus 10. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Porque vem separar o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe. E a nora contra a sogra. E os inimigos dos homens serão os mesmos domésticos. Depois vem aqui, Lucas 12, 49 e 53. Eu vim trazer fogo à terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado no batismo. E quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer a paz à terra? Não. Vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá na mesma casa cinco pessoas divididas. Três contra duas e duas contra três. Estarão divididas o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Os irmãos, quer dizer, sabe o que é isso? O seu velho evangelho contra você. A sua velha concepção contra você. A partir do momento que você pegar a sua Bíblia e ler hoje, pode ter certeza. Um tsunami vai querer apanhar a sua casa. Você tem duas escolhas. Esse tsunami vai vir mais dia menos dia. Você pode estar debaixo da onda ou você pode estar por cima da onda. A escolha é sua. Onde você quer estar? O tsunami vai vir. Não adianta você adiar correr da Bíblia, porque assim é melhor. É o que Satanás quer. Que você corra da Bíblia. Para ele é maravilhoso que você corra da Bíblia. Acredite no que eu estou falando. Foi maravilhoso para ele quando eu corri da Bíblia. Quando meus pais correram da Bíblia. Quando vai acontecendo um monte de porcaria na sua casa e você não sabe o que está acontecendo. Porque você não leu a palavra. A letra que Paulo disse que mata é a lei. É julgar pessoas. É julgar pessoas no abismo. É dizer raca para o seu irmão. Como diz o livro de Mateus. Aquele que diz raca a seu irmão é digno do sinédrio. E aquele que chama seu irmão de tolo é já estar dentro do fogo do inferno. Quando é que você viu isso pregando dentro da igreja nossa? Nós aprendemos durante tantos anos a falar mal das denominações. A falar mal das pessoas. A falar mal da igreja dos outros. Esses 15 minutos que o vídeo já deu já está enjoando. Muita gente que nem vai chegar aqui nesse pedaço do vídeo. Mas eu te garanto que se isso aqui fosse um filme. A gente estava... Ainda à toa. Se fosse um momentinho de vamos fazer bagunça na igreja com o instrumento. Igual eu mesmo já fiz muito. A gente fica o dia inteiro. Ah, porque é para louvar o Senhor. Irmão, não se engane. Ninguém cuide que você engane. Paulo disse. Ninguém vos engane. Cuidado com o que você acha que é louvar a Deus. Porque a gente fazer baguncinha na igreja é muito fácil. A gente fazer louvorzinho na igreja. Pregar na igreja. Na igreja todo mundo é santo. Jesus não vem perguntar a nós o que a gente fez na igreja não. Tanto que a Bíblia diz. Senhor, nós expulsamos demônios. Nós fomos no culto. Eu era o crente do poder. Eu tocava maravilhosamente bem. Apartai-vos de mim porque vocês não têm a minha identidade. A identidade de Cristo. Quem gosta de Cristo lê o manual de instruções que ele deixou. É simples demais. Então por que correr do manual? Por quê? Por que correr da presença de Deus? É medo dele lapidar a sua vida? A minha vida? É medo dele tirar da gente toda a impureza? Porque a Bíblia diz também. Tira da prata toda a escória. E haverá vaso para o fundidor. Está com medo do fogo do Espírito Santo te cobrar? Está correndo de quê? Fica essa pergunta. Esse é o Alerta Maranata número 1. Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E aí? É o Alerta Maranata número 1.